Você sabe como você ganha dinheiro de verdade aqui no YouTube? Já ouviu falar de vídeos patrocinados ou parcerias com empresas? Pois então, muita gente acha que é apenas do programa de parcerias do YouTube que os canais vivem aqui, que é esse dinheiro que paga a equipe, o salário, mas não é bem assim. Essa é uma parte muito importante dos ganhos, com certeza. É o que faz o YouTube valer tão mais a pena do que as outras plataformas. Mas não é a única forma que os canais têm de ganhar dinheiro aqui dentro. Dependendo do nicho do seu canal, os ganhos com o programa de parcerias do YouTube, com o AdSense, como a gente chama, vai ser muito legal. Mas não é o caso da maioria dos canais aqui. Existem várias outras maneiras da gente complementar os ganhos aqui no YouTube. E no vídeo de hoje eu quero falar exclusivamente sobre parcerias com empresas, principalmente se você não sabe o que está fazendo. Para entender melhor essa relação das parcerias, você precisa enxergar o seu canal com os olhos das empresas anunciantes. Normalmente essas empresas estão querendo mostrar o produto ou serviço delas diante de uma audiência qualificada e que isso consiga trazer uma boa taxa de conversão, principalmente se for um preço razoável. E quando eu falo de taxa de conversão aqui, eu quero dizer o tanto de pessoas que comprou o produto ou que se inscreveu, que assinou o serviço que aquela empresa oferece. Então quando um acordo de parceria é feito, é porque a empresa viu vantagem em aparecer para essa audiência. E para o criador de conteúdo, normalmente a gente tem algum tipo de compensação. Ou essa compensação é dinheiro, o que acontece na maioria dos casos, ou ela pode ser outro tipo de compensação. Por exemplo, te dar acesso a ferramenta ou ao produto sem custo. Ou pagar uma viagem para você. Ou qualquer outro tipo de compensação que você possa usar para produzir o seu conteúdo no canal ou em benefício próprio. Agora que você entendeu um pouquinho sobre a natureza dessa relação, dessa parceria e como é que as coisas acontecem, como é que eu consigo uma parceria para o meu canal? É claro que quanto menor o seu canal for, quanto menos alcance você tiver, mais difícil vai ser de convencer as empresas. Mas é super possível. Então nada de ficar se auto-sabotando, dizendo que não vale a pena, que as empresas não se interessam, que talvez elas paguem muito barato. A gente precisa dar o primeiro passo. A primeira parceria que eu consegui nesse canal aqui, eu tinha 2.700 inscritos, mas isso não significa que só a partir dos 2.000 inscritos é que a gente consegue. Eu tenho vários relatos no Instagram de pessoas que conseguiram muito mais cedo. Então tudo depende do nicho e depende também da conversa que você vai ter com essa empresa. Dependendo do nicho do seu canal, você pode conseguir uma parceria para fornecer o material necessário para produzir o seu conteúdo. E aí dessa forma você para de ter esse gasto que você teria toda vez que você quisesse fazer um vídeo. Além disso, você pode ter acesso a materiais que para você hoje seriam impossíveis ou muito difíceis de conseguir, talvez muito caros ou que não tenham na sua cidade. Então tudo depende da conversa que você vai ter com essa empresa para essa primeira parceria. Mas e como é que eu corro atrás dessa parceria? Como é que eu realmente chego para falar com a empresa? O caminho normal aqui é de você escolher uma empresa que você queira se associar, que você queira divulgar um produto, que você viu interesse em fazer isso no seu canal. E aí você vai entrar em contato com essa empresa, via e-mail de contato que eles têm no site, via Instagram, e vai pedir para falar com o setor ou a pessoa responsável por essas parcerias. Então a questão aqui não é só pedir patrocínio pelo patrocínio. A empresa tem que enxergar também o valor naquilo que você está fazendo. Então quanto melhor for a sua proposta em termos de como apresentar o produto e do porquê que você acha que seria legal para aquela empresa investir no seu canal, mais chances você tem de fazer a empresa enxergar também esse benefício de fazer essa parceria com você. Então nada de ficar mandando e-mail do tipo patrocina o meu canal, eu faço uma live, eu posso fazer um vídeo. Tenta chegar com algo um pouco mais estruturado. Olha, eu estava aqui pensando numa série de vídeos mostrando como essa ferramenta conseguiu melhorar a minha produtividade, como ela deixa o meu dia a dia mais fácil, a minha organização. A minha audiência sempre curte esse tipo de conteúdo. Eles comentam muito que eles estão tentando melhorar a produtividade deles, inclusive eles já sabem que eu utilizo a ferramenta de vocês porque nas capturas de tela acaba vazando. Então eu acho que seria realmente um ganha-ganha de eu mostrar a audiência como a sua ferramenta é interessante e ao mesmo tempo a gente pode ver se vocês não têm um cupom de desconto ou um link de afiliado que eles pudessem se inscrever a partir do meu canal aqui. Agora, e quando depois de mandar essa oferta a empresa acaba se interessando? A conversa vai para o lugar onde deixa todo mundo com ansiedade lá em cima. Quanto é que eu cobro? É muito comum a gente achar planilhas ou sites que tenham uma calculadora para esse tipo de preço. Então eles vão olhar o número de inscritos, quantas visualizações você faz e vai acabar chegando num valor pelo vídeo ou pelo número de inserções que você faz naquela sua live. Então eles vão acabar te dando algum tipo de ideia de quanto você vai cobrar. Mas eu quero ir por outro caminho. Eu vejo que essa parte do valor traz muita confusão e deixa a maioria das pessoas meio que travada. Como se você tivesse que ter o valor perfeito para poder enviar para a empresa e cobrar. Lembra que eu falei no início do vídeo que eu ia falar para as pessoas que não sabem muito bem o que estão fazendo, que são criadores de conteúdo sem muita experiência com essa parte de negociar com marcas? A minha ideia aqui é já deixar claro de que a gente tem direito de errar. Se você estiver utilizando uma planilha ou uma calculadora dessas online e ela chegar num número que você se sinta confortável está tudo certo. Não precisa verificar a validade que esse número eu acho que está alto demais em relação ao canal de fulano. Não tem isso. Aqui é você fazendo acordo com a empresa. A empresa nunca vai pagar o mesmo dinheiro para dois canais só porque eles têm o mesmo número de inscritos ou fazem o mesmo número de visualizações. Eles também vão negociar. É você negociando para aumentar o preço e a empresa negociando para baixar. Então o que você precisa ter na cabeça de verdade é estar confortável com o valor que você vai pedir. Eu não estou dando nenhuma regra aqui para você calcular baseado nisso porque eu acho que isso vai acabar te injeçando. Então eu prefiro que você olhe para os números do seu canal e comece a entender que número deixa você mais confortável ou menos. Por exemplo, o seu canal ele é monetizado? Se ele for monetizado você já recebe algum tipo de valor por mês. Pode até ser que você não saque se você não conseguiu 100 dólares todo mês mas digamos que o seu canal faz 80 dólares por mês. Será que cobrar metade disso 40 dólares para fazer um vídeo dedicado a um produto de uma empresa seria razoável? Você se sente à vontade cobrando esses 40 dólares? Ou pode ser que você tenha outro tipo de produto? Você vai cobrar 20 dólares ou seja, um quarto daquele valor para simplesmente mencionar que aquele vídeo é patrocinado por tal empresa ou tal produto. Então ao invés de eu fazer um vídeo mostrando as características daquele produto e falando exclusivamente dele eu vou fazer um vídeo qualquer para a minha audiência um vídeo que eu já sei que a minha audiência gosta mas eu vou colocar em algum momento do vídeo aqueles 15 segundos de chamada para dizer o vídeo de hoje é patrocinal do portal empresa que tem tal produto eu uso aqui é muito legal confere aqui no link da descrição. A mesma coisa vale para os canais que não são monetizados não tem problema você tirar da sua cabeça um número está tudo certo 50, 100, 200, 5 mil está tudo certo você vai tentar jogar esse valor para cima e a empresa vai tentar jogar esse valor para baixo e pode acreditar a sua primeira parceria você sempre vai errar muito provavelmente para baixo não se preocupe se você pedir um valor alto demais a empresa vai provavelmente negar ou fazer uma contrapropósito se você pedir um valor baixo demais algumas empresas elas vão aumentar o valor mas 99% vão simplesmente aceitar e está tudo bem você não precisa achar o valor perfeito para fechar sua primeira parceria você pode achar um valor que não seja o ideal mas seja aquele que nesse momento aqui você está confortável em receber na outra parceria com outra empresa em outro momento é outro valor do mesmo jeito que tudo sobe ou desce de acordo com o mercado o valor que você cobra para fazer essas inserções para trabalhar com as empresas também pode mudar então não se preocupe em achar o valor perfeito o momento perfeito vai e faz fecha o seu primeiro negócio e aí depois você vai ajustando com o passar do tempo e você também vai ter direito de cobrar diferente para empresas diferentes você não precisa cobrar o mesmo valor para todo mundo se tem uma empresa que você admira você já usa os produtos você adoraria associar o seu canal a essa marca talvez valha a pena cobrar mais barato se por acaso o valor que você está pedindo ela não está disposta a fechar e aí você pode cobrar mais caro para empresas que você trabalharia mas que não conhece muito que não sabe como é que vai ser então tudo depende realmente dessa relação que você vai ter com a empresa e com a sua audiência então também não adianta você trazer qualquer coisa para o seu canal só porque está te pagando muito se você sabe que a sua audiência sabe não vai dar resultado que aquilo para a sua audiência não importa nada então sempre é esse jogo de vale a pena não vale a pena o dinheiro está lá faz parte da equação e ele é muito legal para manter o nosso canal uma fonte de renda mas a gente precisa pensar também na audiência então vai ser sempre esse jogo de empresas que você não vê muita associação não acha muito legal querendo te pagar mais e empresas que você adoraria trabalhar querendo te pagar menos ou até não querendo fazer parceria com você por enquanto então está tudo certo o jogo é esse você só precisa realmente dar o primeiro passo mas tudo que eu estou falando aqui pressupõe de você ter entrado em contato com a empresa via e-mail via instagram quando você receber mensagens de parceria desconfie muito é muito incomum as empresas virem mandando mensagem para você já oferecendo um valor já como se o negócio estivesse fechado você só precisa dizer sim e está tudo certo eu vou fechar o valor com você não cuidado tem muitos golpes sendo aplicados se você está recebendo essas mensagens desconfie muito antes de tomar qualquer atitude pergunte dê uma olhada na internet se não está tendo golpe com essa empresa dê uma olhada no site dê uma olhada no e-mail depois do arroba qual é o nome que está ali então desconfie muito quando for alguém mandando e-mail para você dizendo que é uma parceria quando for você indo atrás é muito melhor é muito mais fácil toma muito cuidado agora eu estou aqui curioso para saber você por acaso já fechou alguma parceria no seu canal? se fechou quantos inscritos você tinha na época de fechar essa primeira parceria? agora que a gente está falando aqui de parceria entrar em contato com empresas você já ouviu falar de Media Kit? para simplificar o Media Kit é como se ele fosse o currículo do criador de conteúdo ele vai conter informações de como é o seu projeto quem é você como é a sua audiência quais são as suas redes sociais ou as suas plataformas de conteúdo e como é que você trabalha ou seja quais são os produtos quais são os serviços que você oferece para fazer esse tipo de parceria então o Media Kit ele sintetiza isso tudo e ele é arrumado de uma forma bonitinha já que a gente está falando de criação de conteúdo e tal a gente sempre coloca ele mais colorido e tal e para ajudar você nessa etapa eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link de um template que eu mesmo fiz no Canva você pode alterar tudo lá as imagens que estão lá as cores os elementos as fontes então pode deixar realmente com a sua cara lá no Clube de Membros a galera já está utilizando e agora eu estou deixando isso aqui para você se não eu te desejo muito sucesso e até o próximo vídeo